Olá, meus irmãos, tudo bem, meus amigos? Pensando aqui que a Bíblia fala de um homem chamado Jairo e ele tinha um grande problema em sua casa. A filha, de 12 anos de idade, estava terrivelmente enferma, mas ele ouviu falar que Jesus estava naquela circunvizinhança e, ao ouvir, ele foi procurar Jesus, para convidar Jesus para ir até a sua casa para curar a sua filha. Ele encontra Jesus e convida e diz a Bíblia que Jesus atendeu de bom grado aquele convite daquele homem muito reconhecido naquela sociedade de então. Mas aconteceu algo, uma intercorrência, em quando Jesus se dirigia para a casa de Jairo, ele teve que parar para atender uma mulher também que sofria, também com 12 anos de sofrimento. E Jesus deu vitória para aquela mulher, curou aquela mulher e, quando Jesus se volta para ir até a casa de Jairo, chegam alguns mensageiros dizendo, olha Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha acaba de falecer. Bateu um desespero naquele homem. Aquele homem começou a chorar, imagina só uma adolescente de 12 anos de idade. Aquele homem começou a chorar desesperadamente. E Jesus olha para Jairo e disse, Jairo, não chore, crê somente. E Jesus então se dirige até a casa de Jairo. E quando chega ali, muitas pessoas chorando, famílias, amigos, e Jesus pede para ir até onde aquela menina estava. Jesus te dá uma palavra de ordem para que a vida retorne para aquela menina e imediatamente, através do poder da palavra de Jesus, aquela menina começa a respirar novamente a vida, o ar da vida. Sabe o que nós vemos com isso? Deus tem o seu momento. O milagre que nós esperamos, que você espera, está nas mãos de Jesus. Creia que nesse momento Deus pode operar o milagre que tanto você almeja. E eu creio que através dessa palavra o Espírito Santo está tocando o seu coração de uma maneira muito especial e muito impactante. receba a vitória de Deus na sua vida. Se você crê que o Senhor Jesus pode curar, pode ressuscitar, pode fazer o impossível, aquilo que o homem ou o profissional da área falou que não tem jeito. O Senhor Jesus, Ele diz que tem jeito, porque a última palavra é Dele. Se você crê, coloque um ok, diga um amém, tenha uma reação, reaja e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu creio, eu acredito no milagre, eu creio no poder do nome de Jesus. Receba a sua vitória. Não desligue esse vídeo, não pare de ouvir, não passe para cima, não passe para outro, mas receba a tua vitória agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.